Música Talvez ainda surram e não chorar sem poder Se os meus olhos te não ofesam Talvez ainda surram e não chorar sem poder Música Malditos beijos que não Esses feijos que eu vou dar Para te oferecer com calor Vais dar quem nos faz saber Em descorrer sem saber O que há um beijo de amor Lá eu em teus olhos Que nosso amor está cansado Lá eu em teus olhos Recordações do passado Lá eu em teus olhos Que já não sou Nesta hora O que fui para ti ou trova Trovas antigas São da roupa Andam cantigas a lairar Do bocão e bolsa Tristes visadas Encomendadas Encomendadas As diretas A gemer de moeda Por isso é que mereceu A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL